Vem aí, vídeo digital! O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, foi lembrado de diversas formas na escola Daniel Berg. Logo cedo, as funcionárias foram presenteadas pela diretora pedagógica Ivonette Lutenberg, com uma lembrança. Também houve apresentações musicais de alunos e orações direcionadas à data. Em sala de aula, também foram confeccionadas lembrancinhas relacionadas à data. Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabonço, na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui E ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acredite, espere Quem está vivo Acredite e veja É Jeová que por mim beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Você assistiu Vídeo digital